A Grishow Conecta no Ar trazendo mais um conteúdo exclusivo para você aqui no nosso canal digital. Eu sou Valéria Benitz e hoje o nosso assunto é sobre a adoção de tecnologias para a produção de soja para os produtores e também para os americanos. Quem vai falar sobre esse tema é Joana Colucci, jornalista e pesquisadora do Agro. Ela lidera um grupo de pesquisadores que estiveram acompanhando a Grishow de 2023. Fala um pouquinho para a gente sobre uma pesquisa, sobre a adoção de tecnologias para a produção de soja lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Olá Valéria, muito obrigada pela oportunidade. Então, a gente começou uma pesquisa ainda em 2021 com o objetivo de investigar como os canais de comunicação influenciam na tomada de decisão, na adoção de novas tecnologias na agricultura. A gente sabe que a agricultura passou por várias revoluções ao longo das últimas décadas. A gente volta lá na Revolução Verde com o uso de químicos, de fertilizantes e agora a gente está diante de uma nova revolução que é a agricultura digital, o uso de dados para tomada de decisão. A gente ouviu 461 produtores de soja aqui no Brasil, em cinco estados, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul e quase 400 produtores de soja também nos Estados Unidos para identificar essas diferenças no comportamento na hora de adotar uma nova tecnologia. E quais são os dados interessantes que vocês conseguiram identificar aí nessa pesquisa? O que chamou a atenção durante a pesquisa? Então, vários pontos chamaram a atenção. Um deles, por exemplo, que tanto agricultor brasileiro, produtor de soja e americano, os dois percebem muito os benefícios do uso da agricultura de precisão no campo. Ao mesmo tempo que a gente viu algumas similaridades, por exemplo, com o uso de tecnologias de precisão, embora a média americana, na média a gente está falando, obviamente, foi um pouquinho acima da média brasileira quando a gente fala em adoção de oito tipos de tecnologia de precisão digital. Mas a gente viu algumas diferenças também. O nível de escolaridade, pelo menos da amostra que a gente ouviu aqui no Brasil, foi maior do que nos Estados Unidos. A idade média dos produtores brasileiros foi menor que a dos Estados Unidos e provavelmente isso tenha influenciado os resultados. No Brasil, por exemplo, o canal de comunicação. Quando eu falo em canal de comunicação, é importante frisar que a gente está falando de mídia de massa, jornal, televisão, website, mídia social, que a gente está falando de YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, e encontros interpessoais, que são feiras como essa, como a AgriShow, seminários, dias de campo e conversas com vizinhos, por exemplo. Entre todos esses canais de comunicação, no Brasil, o LinkedIn se mostrou um canal super eficiente, pelo menos para impactar o produtor, influenciar ele na hora de escolher uma nova tecnologia digital. Nos Estados Unidos, o YouTube se mostrou um dos canais mais eficientes para influenciar o produtor na hora de escolher uma nova tecnologia. E nos dois países, encontros interpessoais, feiras, dias de campo, conexões, face to face, que a gente fala, se mostraram super eficientes também. Bom, é bom também ter cuidado, né? A gente sabe que na internet tem todo tipo de informação, né? Tem como você dar algumas dicas para os produtores a terem cuidado na hora de escolherem as informações das tecnologias oferecidas? É, isso a gente não abordou diretamente na pesquisa, mas pela experiência, pelo que a gente percebe, a gente sabe que ver a fonte do que está se consumindo, a informação, é muito importante. Hoje está tudo disponível na internet. A gente costuma dizer que o produtor, o consumidor, de uma maneira geral, ele recebe uma enxurrada de informações, né? Seja em feira, seja em mídia social, enfim. E cabe a ele, o que não é fácil, a gente sabe, filtrar essa informação. Que informação é confiável? Nem tudo que está no YouTube, nem tudo que está na internet é 100% confiável. Então, ver a fonte dessa informação, eu diria que é o primeiro passo para o produtor, para o consumidor saber se aquilo é confiável ou não. Como eu citei no início, a Joana lidera um grupo de pesquisadores lá de Linóis. Fala para a gente o que o pessoal está achando aí, dá um feedback, o que eles estão achando da nossa Agri Show aqui no Brasil? Então, a gente está aqui com um grupo de professores da Universidade de Linóis. É a primeira vez deles no Brasil e também na Agri Show. Eles estão muito impressionados com a grandiosidade da feira, né? A gente tem nos Estados Unidos a Farmer Products Show, que seria similar à Agri Show, mas é menor. Inclusive, é a mesma empresa que faz, a Informa Markets, que promove a Agri Show no Brasil, é a que promove a Farmer Products Show nos Estados Unidos. Mas aqui chama muito a atenção a grandiosidade das máquinas, especialmente, né? E a estrutura dos estandes também. Então, assim, um dos motivos deles estarem aqui é visitar a Agri Show para ver a grandiosidade da agricultura brasileira, que a gente não está falando só de produção de grãos, a gente sabe que tem toda a pecuária, produção de algodão, produção de café, cana de açúcar, laranja, enfim. E também dá sequência à segunda fase da pesquisa, que agora a gente vai fazer uma entrevista aprofundada com os produtores. Como eu falei lá no começo, a primeira fase do projeto foi a parte quantitativa, que a gente fala. Foram quase mil produtores ouvidos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente teve muitos números e muitos insights. Mas os números, muitas vezes, não nos respondem todas as respostas, né? Não nos trazem todas as respostas. Então, por isso, a gente precisa pesquisas aprofundadas. E aí, a gente colocou alguns insights da primeira etapa, que foi a adoção de práticas conservacionistas na agricultura, que a gente sabe que é um tema muito forte e que cada vez está crescendo mais. E também o papel das novas gerações na agricultura. Então, com esse foco agora, a gente vai entrevistar em São Paulo, Goiás e Mato Grosso, produtores de soja. Ok, Joana, muito obrigada. E eu espero que você venha trazer mais novidades aqui no nosso canal digital. Eu agradeço muito a oportunidade. Para a gente é muito importante, é fundamental poder comunicar os resultados da nossa pesquisa, porque é para isso que a gente faz pesquisa, para levar os impactos para a sociedade. Se você quer conferir essa e outras entrevistas, acesse digital.agreshow.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.